Durante a 11ª Primavera dos Museus, que acontece até o dia 22 de setembro, o Museu do Piauí expõe muitas memórias através de uma viagem ao passado, contada por fotografias, objetos e depoimentos de pessoas que já passaram pelo museu. Essa instalação, o Museu e o Rio de Memórias, ela foi pensada para que a gente pudesse estar aqui contribuindo na preservação do nosso Rio Parnaíba. Esse ano, a temática da Primavera dos Museus é o Museu e Suas Memórias, onde a gente pudesse também estar chamando a atenção da questão do Rio Parnaíba, que agoniza e que precisa realmente de uma atenção especial da comunidade, das autoridades. Então, o museu também tem esse papel, ele tem esse papel também de questionar, de instigar. E essa é a nossa proposta aqui no Museu do Piauí. A gente está levando também essas questões para os estudantes, para as escolas, para que eles possam também estar junto com o Museu do Piauí, contribuindo para que a gente possa tentar salvar, de alguma forma, esse nosso grande patrimônio, que é o Rio Parnaíba. Esta é a edição, que envolve mais de 900 museus de todo o país. O documentário, Um Rio de Memórias, Vivências no Museu do Piauí, foi produzido com todo cuidado e focado no Rio Parnaíba, um olhar crítico de pessoas que lutam pela preservação do rio. Dentro da proposta Museus e Suas Memórias, que é o tema geral do Ibram, nós nos propusemos a tratar desse tema usando uma linguagem que é super interessante, que é a linguagem do cinema. Embora fale de uma instituição, mas não é um documentário com uma proposta institucional, é um documentário com uma proposta de resgate de memórias, porque nós vamos mostrar o Museu do Piauí, mas a partir das memórias das pessoas que participam desse documentário, a partir das pessoas... É um público diverso, esse que está participando do documentário, representados por nove depoimentos, mas são pessoas que tiveram experiências significativas aqui no Museu do Piauí. Nós resgatamos ao mesmo tempo as memórias dessas pessoas e também as memórias do museu, tentando mostrar essa história, esse movimento, através das imagens e das falas das pessoas que nos parabenizaram, que nos prestigiaram com esses depoimentos no DOC. E a exposição, logo de início, recebeu uma grande quantidade de alunos, interessados em conhecer a história do local. Estou animada, tipo, desde que eu soube da reforma, eu estava querendo vir aqui já, daí... Ontem avisaram que a gente ia vir visitar, hoje eu fiquei bem animada. Quando falaram que a gente viria no museu, eu fiquei alegre, né, porque a segunda vez, faz um tempo que eu não venho, me lembra mais quando eu estudava na terceira série, então eu estou muito feliz de estar aqui e poder assistir esse documentário. Música 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 Legenda Adriana Zanotto